Olá meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje trago-vos uma review a esta base que é da Fit Me. Fiz uma sondagem no Instagram a perguntar se vocês queriam que eu fizesse uma review a esta base e vocês votaram que sim, por isso hoje vamos testá-la. Eu só usei na minha vida uma base que foi aquela da Cyan, esta é a segunda base que eu irei usar. Eu não sei como é que ela se irá comportar. Se vocês gostarem deste tipo de vídeo já sabem o que têm que fazer, fazer um gosto, subscrever ao canal se ainda não fizeram, comentarem se vocês já utilizaram esta base e não se esqueçam também de uma coisa super importante que é ativar o sininho das notificações para estarem sempre a par dos vídeos aqui no canal. Também poderão seguir em tempo real na minha página do Instagram, o meu nome de utilizador é Anabella Quilão e nas outras redes sociais que eu irei pôr por aqui abaixo. Vou buscar os óculos para poder ler. Então, esta é uma base líquida matificante, diz que matifica a pele e minimiza a visibilidade dos poros. É o número 115. Base com resultado mate natural, a fórmula de Fit Me, mate e por esse. Base líquida matificante combina ingredientes absorventes para controlar o excesso de oleosidade com pigmentos uniformizantes que se ajustam ao tom da pele para uma cobertura e controlo do brilho de 12 horas. Disfarça os poros para uma pele uniforme. A fórmula de Fit Me permite reduzir a visibilidade dos poros. Graças ao seu efeito matificante, uniformiza a teja e elimina o excesso de oleosidade. Pronto. Ela traz 30 ml. Apeitei a minha pele. Já puse o primer. Tive que eliminar o outro clipe que ficou mal. E o primer é este matte da Primark que eu adoro. E agora vou espalhar com a mão. Não sabem o que é que acabou de me acontecer. O primeiro tinha posto o corretor, que é este, da Cyan Cover Me Up, ele é assim, stick. Entretanto, eu fui ver o vídeo da Joana Gentile, porque ela também esteve a testar alguns produtos, alguma maquilhagem, e testou uma base, não foi esta, foi a de outra marca, e eu era assim, ai meu Deus, eu acho que primeiro eu tenho que pôr a base, ou é o corretor? Não, mas que é a base. Fui ver, e realmente, e agora agora, realmente, é a base que tem que se pôr, eu já ponho o primer, eu tive que desmaquilhar-me, tive que voltar a hidratar a pele, a fazer tudo novo, e vamos agora experimentar esta base, que vem assim, esta é a segunda base que eu, experimento na minha vida, dá a custar a sair isto. Ela é líquida, espero não me sujar, vou pôr assim, como eu costumo fazer. Ela é assim, ui, ela é muito líquida. Mas espero não me sujar. Jesus, ela é super líquida mesmo. Por aqui. Música Música Como vocês podem ver, ela ficou assim, acho que ficou bem, acho que é o meu tom de pele, que ela fez o que prometeu, mas só mais logo, é que eu vou poder dizer mais alguma coisa, eu gostei de ver. Vou aplicar também o corretor, e acabar o resto da maquilhagem. Vou pôr só um bocadinho o corretor, nem vou pôr muito, primeiro, porque, bem, aqui é preciso, estou com umas olheiras, Jesus. Eu estou a testar a base, por isso, não vou pôr muito corretor, porque a base é que é a principal. No entanto, eu gosto de pôr aqui corretor, para disfarçar o meu buço, apesar de eu estar a fazer laser, mas eu gosto sempre aqui de disfarçar os pelos. Vou espalhar, assim. Como estamos a testar uma base, eu não vou pôr iluminador, nem bronzer, vou pôr só um blush, que este é da Primark. Só um bocadinho. Para a pessoa não ficar, para ser uma mortalidade. Agora vou colocar esta máscara de pestanas da Cian, que é a Volume Black, que vocês sabem que eu adoro colocar máscara de pestanas. Para finalizar a maquilhagem, vou usar este batom, que é da Rimmel, é na cor 128, foi a minha amiga Karina, que me ofereceu, eu vou colocar e já venho. Pronto, está finalizada a maquilhagem, mas eu, logo à noite, virei aqui dar a minha opinião final, para saberem se eu gostei ou não desta base, mas eu acho que sim, que ela vale bastante a pena. No entanto, logo virei aqui dizer-vos alguma coisa. E aí, são neste momento 20h30 da noite, vocês estão-me a ver com outra camisola, porque eu estive a gravar outro vídeo. Eu estive com esta base desde as 11h da manhã, e ela ainda está aqui no meu rosto. Eu adorei imenso esta base, eu acho que é uma base super levezinha, como vocês viram, eu só pus basicamente a base, o corretor, a máscara, e um batom, e o blush, porque eu quis mesmo ver como é que esta base ficava. Não pus sombras, não pus bronzer, não pus iluminador, e nem pus pó. E ficou assim. Está aqui um bocadinho de blush ainda. A base ficou assim. O batom já não há, não é? E a máscara de pestanas. E eu recomendo bastante esta base, gostei bastante do efeito que ela me deu na minha pele. Gostei mais desta base do que a da Cian, porque a da Cian é mais pesada no rosto. Por exemplo, aqui nesta zona, é onde eu sinto mais peso, mas do resto não sinto. Mas é claro que eu sei que é com a continuação de usá-la que eu vou saber mais detalhadamente como é que ela vai reagir também com o pó e com o bronzer e o iluminador. Este foi o vídeo. Eu espero mesmo muito que tenham gostado. Um grande beijinho a todos e todas. Gosto muito de vocês todos e todas. Enquanto a nós, vemos no próximo vídeo. Beijinhos. Tchau. 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 Tchau.